Música Muito além dos sonhos ou qualquer das fantasias Existe um paraíso que o amor mais puro fez Quanto mais o tempo passa, mais é fácil perceber Que ainda bem que do meu lado tem você Nos meus primeiros peços você foi a proteção De onde estou crescendo e seu ser Me ensinou que o certo deve estar no coração Ainda bem pois dentro dele tem você Sei que guarda na memória Coisas lindas pra lembrar Cenas que somente Deus pode apagar Quando eu cantar Vai descobrir E sentir que o amor é uma Semente Você plantou Chegou a hora de colher Eu te amo e tenho orgulho em te dizer Que ainda bem que do meu lado tem você Que ainda bem que do meu lado tem você Na memória Coisas lindas pra lembrar Cenas que somente Deus pode apagar Quando eu cantar Vai descobrir Eu te amo e tenho orgulho em te dizer Que ainda bem que do meu lado tem você